Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A52 é um smartphone 4G Dual Chip com 16 centímetros de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G60S também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 17 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A52 tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do G60S temos display Max Vision de 6,8 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do A52, vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G60S traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A52 foi lançado com o sistema Android 11, processador octa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o G60S também veio com o Android 11, processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4500, o A52 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o G60S conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A52 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do G60S são o botão Google Assistente e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.